Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você a minha cabana. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Então, tá aí a cabana. Dei uma limpadinha nela de leve. Então, tá aí a cabana. Tá bom? Então, vamos lá aqui mais um pouquinho. Vou passar nessa ponta aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui já estou fazendo a curva. Pra quem não sabe, essa janela eu que fiz de Angelinho, tá? Então, vamos lá. Tem cachorro latindo aí, tem galinha. Nada aqui, nada é meu. Meu é só propriedade. A galinha dos vizinhos. Muito bem. Muito bem. Aqui também é o fundo da casinha, né? Já limpei. Tá? Tô mostrando aqui pra vocês. Ok? Aí, que beleza. Quem se lembra desse banquinho? Esse banquinho eu fiz um dos primeiros vídeos. Depois eu vou pôr aí no cards pra você. Pra vocês. Tá? Tô dando a volta. Esse estoquinho tudo é pra varandar. Vou varandar ela todinha. Depois eu vou telhar ela, tá? Deixa eu mostrar ali. Isso. Aí, indo direto aí, vai sair na estrada. Depois a gente vai embora. Tem aqui umas plantações, alguma coisa. Muito bem, vou mostrar aqui dentro da cabana. Essa cabana, ó. Tem um assoalho de pinos tratado, por causa de cupim. A bagunça é porque eu só guardo material de construção aqui. Reforma e construção. Tem alguns morões pra cerca. Esse restante de assoalho é pra aquele pedaço ali. Tá vendo? Isso. Muito bem. Ainda falta terminar aqui, ó. Fazer essa parte de cima. Toda. Tá vendo? E depois que essa cabaninha estiver pronta. Eu vou curtir bastante aqui. Quadro. Tá beleza? Então tá. Esse telhado vai sair e esses tocos que estão colocados à esquerda, na verdade, é ao redor da cabana toda. É pra eu fazer a varanda, os assoalhos da varanda. Aí eu vou destelhar e cobrir tudo. E aí vamos curtir bastante aqui. Aqui é na cidade de Itanhaém, litoral paulista. Pois é pessoal, já estamos indo embora. E agradecemos a todos. Hoje foi um dia de faxina, limpeza. E pra mostrar pra vocês essa cabana que eu tenho aqui no litoral sul de São Paulo. Aqui em Itanhaém. Uma pequena propriedade. Mas fazia tempo que eu não vim aqui. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.